Não consigo ver o bem que decorreria da morte dos meus parentes na luta e não posso, caro Krishna, desejar vitória, reino ou mesmo felicidade como resultados dela. Aquilo que pelo corpo se espalha dando-lhe vida é de natureza eterna. Ninguém pode destruir nossa alma imperecível. Só o corpo material certamente morrerá, mas a entidade viva é eterna sem dimensão e também indestrutível. Lute, pois, com convicção, ó descendente de barata. Lute, pois, com convicção, ó descendente de barata. Ninguém pode ferir a alma com nenhuma espécie de arma. Não há fogo que a queime, a água não pode molhá-la, nem pode o vento secá-la. A quem nasce a morte é certa, a quem morre tem que nascer. Por isso, no inevitável, o cumprimento do dever, não há por que lamentar. Não lamente pelo corpo, não, ó descendente de barata. Não lamente pelo corpo, não, ó descendente de barata. Ah, 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 ah. Amém